Esse é o meu filme preferido, eu sou o Ricardo Oliveira e estou aqui pra falar com vocês em outubro sobre os filmes que mais me dão medo. Dez filmes pra você assistir durante o mês do horror. Apesar de não ser o mais dos disciplinados do fã de cinema de horror, eu simplesmente sou apaixonado por esse gênero. Eu adoro me colocar diante da adrenalina e levar alguns sustos e levar alguns pesadelos para o colchão. Sim, meus amigos, eu gosto de ver sangue na tela, eu gosto de ver o mal acontecendo na tela, eu gosto de ver para onde vai a humanidade, até onde ela consegue ir, até onde vai a imaginação desses diretores malucos que criam coisas pra nos dar algum medo, até onde vai as mentes brilhantes do cinema de horror que conseguem reinventar o gênero, que conseguem fazer muito mais do que a gente espera, fazendo a gente sentir medo. Tem muita estética interessante no cinema de terror e as minhas dicas passam também por filmes que fazem releitura de cinema e não só fazem a gente ficar com as mãos presas na poltrona. Então vamos lá pra nossa lista, que obviamente vai ter ausências clássicas que eu ainda estou devendo assistir, como eu disse, eu não sou dos mais disciplinados, mas o que eu assisti e o que eu mais gostei é pra vocês aqui agora 10 filmes pra você assistir nessa temporada de Halloween. Ah, e uma observação, essa vai ser uma lista em ordem cronológica, então vamos começar dos filmes mais antigos até os mais recentes. Diretamente de 1960 vem um filme já extremamente obscuro, Os Olhos Sem Rosto, um filme francês dirigido por Georges Franju. É um filme que conta a história de um médico que tem uma filha que teve um problema, um acidente e fez com que ela tivesse o rosto deformado. Então ele sequestra meninas que têm uma afeição parecida com a da filha e arranca o rosto delas pra tentar fazer um transplante facial. Imagina isso nos anos 60, tudo em preto e branco, apesar de já ter filmes em cores nessa época, mas o filme tem uma estética absurda, tem muito mais clima, situações que te deixam tenso do que sustos. Então vale muito a pena você conferir Os Olhos Sem Rosto de Georges Franju. Como eu disse, tem algumas ausências clássicas, então você vai sentir falta dos filmes dos anos 70 por aqui, mas a gente pula diretamente para 1980 e chega em O Iluminado de Stanley Kubrick. Esse com certeza é um dos filmes de terror psicológico mais insanos que você vai assistir na sua vida. É óbvio, a gente tá falando de um clássico, a maioria de vocês já deve ter assistido, mas se você ainda não viu, veja O Iluminado. A primeira vez que eu vi O Iluminado não foi uma experiência muito boa, porque era tarde da noite, eu tava com sono, e o filme é extremamente lento em seus planos, na cadência de trazer atenção a cada segundo, a cada instante em que a situação vai acontecendo na tela. Mas depois eu revi e se transformou sem dúvida em um dos meus filmes de terror preferidos. Veja Jack Nixon no auge da capacidade de atuação dele em O Iluminado. Pulamos para 1999, chegamos em Audition, ou A Entrevista, filme de Takashi Miiki, filme japonês. Se você assistiu todo aquele mundo de cinema japonês que fez sucesso a partir de Ringu, a partir do Chamado, você precisa assistir esse filme de 1999 que não tem nada a ver com a estética daqueles outros filmes. Enquanto que os outros são muito mais aquela coisa do terror sobrenatural, a entrevista é a história de um diretor de cinema que está procurando uma atriz para o seu filme, e aí ele encontra uma menina que deixa ele completamente fascinado pela sua estranheza. Ela é completamente reclusa, não consegue se comunicar direito, e aí um dia ela some, ele vai atrás dela, e quando ele encontra, meu amigo, quando ele encontra, você vai se deparar com um dos filmes mais sinistros que você já viu na sua vida. É um terror ligado principalmente ao psicológico, ao psicopata, à figura do psicopata e à tortura. Então, é pesado num nível assim, você vai ficar incomodado com o que você vai ver na tela. Então, Audition de Takashi Miiki é um dos meus preferidos de todos os tempos, para deixar você... Pulamos para 2002. Eu sou extremamente fã de M. Night Shyamalan. O meu filme preferido dele é A Vila, que eu espero um dia conseguir falar sobre o quanto eu gosto desse filme por aqui. Mas o meu filme preferido de medo, de me dar susto, de me deixar extremamente preso na cadeira, com sustos muito grandes, é Sinais. Eu acho esse filme extremamente rico em uma história familiar, muito poderosa, muito legal, que tem um subtexto muito bonito sobre fé, sobre incredulidade e tudo mais, mas a capacidade dele de deixar a gente tenso com aqueles alienígenas chegando é extremamente legal. Eu tenho muito mais carinho por ele do que por ser sentido, apesar de ser sentido talvez ser mais ainda assustador, mas Sinais eu tenho uma relação mais próxima por causa da temática, então recomendo muito. Se você não viu ainda, você não sabe o que está perdendo com Sinais de M. Night Shyamalan de 2002. O próximo filme da lista é Bug, dirigido por William Friday, sim, ele mesmo de O Exorcista. Bug é um filme de 2006 que adapta uma peça de teatro, mas é a história de um cara que acabou de voltar da guerra e ele encontra uma garçonete, e eles depois de iniciar um relacionamento começam a viver uma espécie de loucura, acreditando que existem insetos que podem entrar no corpo deles e o filme entra nesse universo, na cabeça deles dois, especialmente na cabeça do protagonista, e aí eles vivem um momento de loucura completa e a gente começa a entrar nisso e o filme começa a ficar extremamente aterrorizante, a gente não começa a mais saber o que é a realidade e o que é imaginação ou loucura da cabeça deles. É incrível, você tem que assistir Bug. O ano é 2008 e Thomas Alfredson dirigiu o incrível Let the Right One In, um filme sueco que conta a história do encontro de duas crianças, uma delas extremamente estranha, outra delas extremamente estranha, e dois estranhos, entre aspas, se encontram e descobrem uma amizade em sua estranheza. Um filme que trouxe um jeito muito diferente da gente olhar para o mundo dos vampiros e fez com que a gente pensasse e entendesse que existia uma crise do cinema dos vampiros em Hollywood, era a época de Crepúsculo, da série Crepúsculo e tudo mais, e a gente tinha muito para ver naquele universo, que o filme foi inclusive adaptado para o cinema americano, não tinha a menor necessidade, mas eles ainda assim conseguiram fazer algo muito legal. Então você tem que assistir Let the Right One In, ou Deixa Ela Entrar, de Thomas Alfredson. Muito, muito bom. Chegando aos anos 10, Kill List, de Ben Whetley, um filme independente britânico que você começa assistindo, e você não sabe muito bem o que está acontecendo, por que aquele casal está brigando, por que a briga é tão pesada, por que eles se xingam tanto se eles são casados e têm um filho, como é que eles são tão agressivos na frente do filho, e aí começa a se revelar o passado do cara, porque ele está sendo chamado para ir executar três pessoas, e nessa execução começam a aparecer mais coisas gradativamente, e esse passado vai aparecendo até que a coisa fica muito mais sufocante, mais intensa, e o horror vai começando a aparecer na tela. É um dos filmes mais loucos e mais insanos que eu vi nos últimos tempos, um dos filmes mais intensos que eu vi nos últimos tempos, em relação a esse clima de máfia, desse assinato, e depois o que vem pela frente é muito pior. Então recomendo muito, é um dos filmes que mais me deixou completamente sem chão nos últimos tempos. Kill List, de Ben Whedley. Número 8, chegamos em 2013, Invocação do Mal, de James Wan. Esse é um dos filmes de fantasma, de espírito mais interessantes de todos os tempos. Invocação do Mal conseguiu ser extremamente rico, por que coloca um elemento de realidade no seu roteiro. O filme é adaptado em fatos reais, baseado na vida de um casal, que realmente vai na casa das pessoas exorcizar objetos, e eles têm ainda hoje em sua casa um museu com esses objetos que eles levaram das pessoas. Você tem que assistir Invocação do Mal, porque ele te deixa preso na cadeira, morrendo de medo daquilo tudo, porque você sabe que aquilo tudo muito provavelmente aconteceu, então você fica extremamente tenso. Terminando a nossa lista, eu pulei um filme dos anos 80, porque eu queria deixar eles dois casados aqui no final da lista. Número 9 e número 10, Evil Dead, de 1981, e Evil Dead, de 2013. Eles dois se completam extremamente bem, um filme que eu desprezei bastante por muito tempo, porque eu vi na adolescência, com 16 anos, o meu amigo Bruno me emprestou o DVD, e eu dei risada com Evil Dead, de Sam Raimi. Evil Dead é um filme clássico, que eu tive a oportunidade de rever recentemente, e ele é extremamente rico em uma capacidade de fazer planos e de contar a história de terror de um jeito muito, muito, muito interessante. É óbvio, ele é extremamente datado, seus efeitos práticos estão extremamente fracos, se você olhar na perspectiva de hoje em dia. Ele é extremamente tosco, a maquiagem é ruim, o filme tem problemas de continuidade, o filme tem problemas de iluminação, mas ele tem um elemento muito importante. Ele foi feito por um cara com 22 anos de idade, durante vários meses, com dinheiro do bolso, na sua garagem, com vários atores substituindo uns aos outros, enquanto eles estavam usando as máscaras. E ele conseguiu fazer tudo aquilo, e ele fez muita coisa, ele marcou a história. E aí o que aconteceu é que ele, o Sam Raimi, se juntou com o produtor da época, e se juntou com o Bruce Campbell, que fez o Ash no primeiro filme, e eles produziram um reboot daquele universo, trouxeram de novo Evil Dead, e agora dirigido em 2013 por Fad Alvarez. O cara fez um trabalho estupidamente bom, ele conseguiu fazer um filme realmente muito melhor do que o Sam Raimi, se você olhar pra ele individualmente, mas ele não conseguiria existir se não fosse o clássico de 81. Fad Alvarez conseguiu fazer um filme incrível, muito mais pesado, muito mais intenso, com a estética muito melhor, com a temática muito melhor, e ele fez um baita filme, que deixa você se contorcendo de dor, quando você vê certas cenas, e se contorcendo de medo, quando você vê o capeta chegando, meu amigo. Você tem que assistir Evil Dead, de 81, em 2013. Essa, meu amigo, é a minha lista, 10 filmes pra você assistir nesse mês de outubro, se você tá procurando filmes de terror, pra assistir acompanhado dessa temporada de Halloween. Eu, obviamente, como eu disse, deixei algumas coisas de fora, não vou dizer aqui o que eu deixei, pra não ficar assim tão na cara, obviamente, mas eu deixei sim algumas coisas de fora, que eu ainda tô devendo assistir, e obviamente não tem filmes de zumbi aqui nessa lista, porque eles merecem uma lista à parte. Então, fique de olho, quem sabe eles ainda não aparecem por aqui esse mês. Se você gostou desse filme, não esqueça de deixar todo o seu medo nesse joinha aí embaixo, e de se inscrever no canal se você gostou disso aqui. Se você está acompanhando pelo Facebook, vai lá no YouTube e se inscreve no canal, que você vai receber todas as novidades muito mais rápido. Eu sou Ricardo Oliveira, e esse é o meu filme preferido. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho